Levantou para cima e bateu de primeira para o gol, fechou a carreira para a BN! O que tem que falar, o mais querido do mundo? Miller! 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 Explode o estádio do Morumbi! Incendeia o Morumbi! Olha as bandeiras tricolores agitadas, o maior estádio particular do mundo! Peça da torcida São Paulino, estremece o Morumbi! Incendeia o Morumbi! Miller! Na bola cruzada, na boca do gol, um toquinho sutil com categoria no fundo da rede! Aos 23 minutos de partida na etapa complementar, Miller número 7 para o time de São Paulo! A torcida tricolor faz a festa! Olha a chama da beleza iluminando a imaginação! Morumbi colorido! Com as bandeiras tricolores, a festa da torcida São Paulino na decisão do campeonato paulista, Miller número 7! E agora o Serginho!